O jogo de hoje e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Rola a bola no gramado. Tiquinho Soares tentou o passe e ele recebe em boa posição na ponta. Ganhou por cima de cabeça. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. E Yuri Alberto. A posição é boa. Recebeu a bola sem marcação. Chegou de cabeça. Gol! Que beleza. O goleiro soltou a bola. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Cruzou a bola. Fez o simples e afastou o perigo. Vai daí! Passe para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Tchê, tchê. E eles ligaram o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Você é o nosso meu! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a conversada. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Alex jogou a bola lá para frente. Abriu o jogo na frente. Passou pelo marcador. Passou pelo marcador. Ele procura o espaço para cruzar. Lá vem a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Mandou a bola para o ataque. A batida! A batida! Mandou mal! A boa e a má notícia. A boa ele conseguiu dominar a bola. A má notícia é que aconteceu isso aí. Alex fez o lançamento para frente. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. O árbitro apita vindo para o mercado. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. O Botafogo tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo. Teles. Olha o drible! Lançamento por entre a defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Yuri Alberto. Sempre parte para cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. É, acabou o espaço dele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Yuri Alberto cruza. Passou muito bem. Chutou! Opa! Que beleza! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Teles. Chutão para frente. Mandou lá para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lá vem o contra-ataque. Vem o Yuri Alberto. Essa era para fazer 2 a 0. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. Subiu e meteu a cabeça na bola. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Era um gol para abrir 2 de vantagem no gol. Não, não dava para ter perdido. Partiu pela esquerda. Teles. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma, vem a batida! Que beleza! Que chance ele perdeu para empatar. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Eles já recuperaram a bola de novo. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Mandou um balão lá para frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1 a 0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora está pagando as contas. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.